Uma moradora da Vila Oliveira está preocupada com as condições da Academia da Terceira Idade no bairro. De acordo com ela, o local está mal cuidado. Ali, Flávia, não tem jeito, porque ele sai do ginásio quando tem jogos ali, então junta tudo em volta de nós. Eles amarram cachorro no aparelho, a gente chega lá, só tem três aparelhos funcionando, ainda quando esmarra o cachorro ali. Entendi. Só três aparelhos? Então, eu estou pedindo socorro mesmo, Flávia, porque a gente precisa daquilo ali, precisa muito. Com certeza. Ali reunia as mulheres com criança e tudo, agora não tem mais ninguém, ninguém frequenta, só eles tomaram conta de tudo. É que não pode. Nós temos uma empresa aí, um pregão, para fazer manutenção de toda parte, não só de academia, de toda parte de metalúrgica. E foi encerrado esse pregão aí há uns 60 dias atrás. Dia 30 agora, de abril, de março, nós vamos abrir um novo pregão, aí para podermos estar fazendo essa manutenção. Não só nas academias, mas os parquinhos, brinquedos, grades, toda parte de metalúrgica aqui do município. E quando, já tem previsão para quando começa o serviço ser efetuado? Sim, assim que abrir o pregão e tiver tudo correto, a gente vai iniciar essa manutenção. Mas um prazo assim daqui há, quantos meses, mais ou menos? Não, mês de abril eu já posso estar fazendo manutenção, já tenho pregão, já tenho empresa vencedora, já posso estar contratando a manutenção. Tá? Não, mês de abril eu já posso estar fazendo manutenção. E aí E aí E aí E aí E aí